Eu tenho que ter mais, fique ligado pra minha vida. Minha atenção é você que tá aqui. Eu quero matar, eu quero dar um modelo novo, esperando você que vai estar aqui. Daqui a pouquinho no ChapTour você vai ver como fazer uma pizza igual de uma pizzaria, né? Correto. Pequena e muito mais barata do que um forno de uma pizzaria, com a mesma qualidade. Daqui a pouquinho eu te mostro no ChapTour.